Oi gente eu tô bem-vindos a mais um será que ele vai parar para a gestante coisa feia a gente tirou um tempinho para vir aqui na sua de Mac para a gente escolher os tons de cores da tinta que a gente vai usar para pintar para pintar o nosso quarto e o guarda-maria então hoje o papo é por que que a gente veio aqui porque quando a gente comprou nossa casa a gente tinha um baldinho de tinta que era para retoque a gente reformar a casa e aí a gente não achava a cor da tinta e o único lugar que a gente conseguiu achar a tinta idêntica de lá de casa foi aqui na sua de Mac por isso que a gente veio aqui que a gente quer pintar o nosso quarto dessa coisa vocês estão vendo aí ó é um verde um escuro sei lá eu já fui na coral atrás dessa cor não achamos a gente já foi na souvenir também não achou ninguém sabe que cor é então se a gente não achar esse tom de cor a gente vai escolher uma cor hoje agora e aí já aproveitando que a gente tá aqui a gente já escolhe a cor da tinta lá do quartinho dela também sabe olha os leque de cores aqui ó já vai escolhendo já vida vai olhando aí que eu vou não não a gente escolheu uma cor nova não isso aí é azul azul vida essa doida não esse aqui é azul escrito verde ele estava pensando em pintar mais ou menos dessa cor assim ó era uma cor escura é muita cor bicho aos tons de verde esse aqui ó não gostei desses verdes não aqui a gente tem um monte de cores também ó já fica um pouco mais fácil do que olhar lá essa daqui é legal você quer a tucsonar sei ler não eu sei que a tusta Gutierrez parece esse aí mesmo que tu olhou né deixa eu pegar lembra muito pouco só que é um pouco mais claro vai ser difícil de achar essa cor mal olhando essa aqui assim eu não tô gostando não tem a cor canilho e tem tem mais para cá ó e isso aqui é o que é cinza é cinza fechado não 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 cara que é difícil escolher tinta por que essa aqui não parece cinza é parece a cor que já tá né só Maria qual que você escolheria escolheria um rosa bem fraquinho é o mais bonito só que será que ele vai ficar assim por na parede vamos ver é bem clarinho aí você vida é bem bem de boa né você viu achei bonito viu ó eu gostei muito achei lindo é muito opção por essa aqui também achei legal ó e não é quase branco quase branco vai não rosão ficaria se fosse assim ó não aí já é muito né aí já não gostei desse aqui mesmo tá agora a gente tem que ver o nosso eu gosto mais de um verde puxando um pouco por cinza que era esse aqui que a gente gostou tem uma pegada um pouco mais cinza não é não é aquela coisa verde ó é mais ou menos isso aqui verdade e essa parte aqui que tá mais branca é por causa da iluminação ah eu acho bonita essa cor vamos ver como é que fica lá é muita opção de tinta pô aí tu fica um pouco perdido ficaria bonito com o businho hein mas sabe o que dá medo é a gente comprar tinta e ficar feio que feio essa boca e essa aqui se a gente pintar lá vai ficar aparecendo que não pintou essa aqui já vai ficar bom essa aqui eu tô com medo e essa aqui azul então descarta tipo essa essa não que vai aparecer o azul não faz sentido e esse daqui você tá com medo você que parece burro quando foi então teria que ser essa e a da Maria seria assim que eu tô com medo vou mentir tinta não é uma coisa barata pô não é a gente consegue fazer tipo uma base teste não né não que eu faço não fez a gente na latinha daquela ali quando tá saindo 900 ml qual acabamento ou você tinha sempre a vim pegou agora é papar e você me deixou em maus lençóis agora vou explicar o rosto não é lavável a gente não tem vídeo é entendi a diferença entre os dois é o brilho para ficar na parede sua casa tem muita iluminação se bate sol dentro ambiente vai brilhar bastante o semibrilho mostra mais perfeição da parede isso significa se o pintor não lixou direito vamos para tudo e essa é a diferença ó o fosco o semibrilho né que ele tem um brilhozinho aqui ó e o assente nada aí essa e essa é lavável e essa aqui já não é eu acho que mais facilidade tá vendo a diferença né tá toda suja já eu acho que a essa parede lá com brilho é ficar bonita tem tanta diferença assim de valores da semibrilho para a sentinada que também seria seria uma latinha daquela de uma latinha aquela ali ó no fosco ficaria 59 na sentinada 69 na semibrilho 89 é só uma parede só só uma parede só só uma parede para destracar ela vai ter a moldura de bozerê sabe e vai pintar com brilho né pensei isso me vê uma com brilho então aqui ó nessa cor aqui mesmo vou arriscar tá isso aí eu queria também uma dessa aqui ó é tudo computadorizado pô puxar lá coloca ali o computador vem chique diga 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 tá pronto tá vendo jogando essa outra essa aqui ó que é a paiva também isso no brilho também por favor bastante bastante grito vai te lascar fala aí para mim agora se as coisas não anda então minha atitude vem sentar é com medo da menina nascendo nada pronto tô com medo né a gente tava no churrasco entre amigos e aí a tainá me solta que ela tá de 30 semanas o meu coração fez o cara porque no começo era eu fiquei muito agoniada e com medo das coisas ficar pronto agora eu quero eu já tô dando meus pulos ela chegou carrinho bebê conforto a banheira tá chegando porque os guarda-roupa é sobre encomenda né tipo não é tão rápido assim aí gente ó você aqui vai render seis metros quadrados tu acredita nisso eu não acredito vai precisar pegar um rolinho e daí da gente chegar em casa e fazer comida eu topo uma pizza hein eu não quero pizza não eu quero um mac de cheddar outra eu quero mac também não vamos no mac é mais gostoso lanche quando é no mac vem mais cheddar por que será porque tu tá pessoalmente e tu pode ir lá reclamar mesmo né mano quando você descobre que tu vai ser pai você pensa assim ó falta nove meses só que não pô já descobriu já com dois meses já ou seja tem sete meses aí você fala assim não pintar uma parede é rapidinho enquanto vai evitar de cinco meses e aí quando você vai vendo passa o tempo passa o tempo e tá na hora tô de 30 semanas todo domingo eu faço semana já vamos deixar tudo prontinho para quando chegar o guarda-roupa só colocar o guarda-roupa e já era falta o papel de parede né é o papel de parede de tá dando uma dor de cabeça esse papel de parede no e aí eu vou aproveitar meu momento porque quando eu vou sentar vou trabalhar muito a hora que já é o que a gente vai reformar a casa de madrugada vou você vai pintar de branca parede dela eu vou só metade né é que tem que pintar a parede para ficar com a cor real né tem que pintar de branco porque a cor que tá lá e cinza e aí se a gente passar o rosa em cima do do cinza é da alteração de cor é tá com a minha batata eu tô comendo todas é mesmo então toma você né por enquanto eu vou fazer um partilho da maria a tainá vai fazendo lá o nosso quarto essa parede que a muda no nosso quarto ela vamos bozirir casal trabalhador e aí 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 e essa pintar de rosa é agora ó ó chá e se lembra que no começo do vídeo eu falei que aquele tantinho de tinta não ia dar realmente não vai dar porque eu fiz as contas aqui e aqui vai dar mais ou menos uns nove a dez metros quadrados ou seja não vai dar para pintar tem que comprar outro tantinho desse aqui não isso aqui não dá para pintar nunca mas você não vai colocar o busier primeiro é mesmo e aí 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 Era um pato, né? Um pato.